Chega de caneta azul o negócio agora só assim ó O meu vô indoido O meu vô indoido Vai fazer um baile funk na casinha do vovô O meu vô indoido O meu vô indoido Vai fazer um baile funk na casinha do vovô Espero a vovó sair Pra fazer um baile funk na casinha do vovô Mas quando a vovó chegou Encontrou o vovô ostentando quase novinha Rebolando até o chão Fazendo bacharia O meu vô indoido O meu vô indoido Vai fazer um baile funk na casinha do vovô É isso aí pessoal, deixa seu like, se inscreva no canal Valeu, obrigado!